E segue 1x0 para o Caxias. E agora o China. O São José denunciou, pouco antes do início do jogo, um caso de racismo vindo da arquibancada do Estádio Centenário. Algum torcedor fez um gesto apontando para a pele do braço no momento que os jogadores chegavam próximo ao banco de reservas do Zeca. E a partir daí, o China ficou bastante irritado. Tem, inclusive, alguns policiais ouvindo os funcionários da Federação Gaúcha e também os próprios jogadores do Banco do São José. Então o que é que a gente faça, gente? A gente está parando. Vocês não podem aceitar isso. Vocês não podem aceitar isso. Vocês não podem. Joel, vocês não podem.